Chegou o momento da nossa final no Fit Dance Arena, a batalha de Tik Tokers pra vocês e... Batalha de Tik Tokers pra vocês e a gente vai agora com as nossas duplas aqui pra gente descobrir qual vai ser a dupla que é mais hype hoje no primeiro Fit Dance Arena, então vem, chega pra cá, chega pra cá, Rafael Lopes e Tik Tokers! Muito bom, pode chegar para os seus lugares. Agita com positividade. Agita com positividade. E a gente vai de Thomas Inok e Kelvin Bertone! Uou! Uou... porçado! Uou, 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 uou! Vamos lá. Chegou mais. Já a Zinoco. Já a Zinoco, já a Zinoco. Espera pra ver a tizora. Vai Vamos lá Tem o dupla número 1 Dupla número 2 É isso Seguinte, pode chegar, pode chegar, pode chegar Pode chegar, seguinte Mesma regra, certo? Mais uma nova sequência agora Pode chegar, chega mais, chega mais Chega mais Mesmo procedimento Uma nova sequência agora Com três músicas E depois a gente vai Pro freestyle E o freestyle vai continuar no trap, beleza? Show de bola Então dupla número 1 preparado Solta aí a música pra eles já sentirem Isso 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 O que mal, o que mal Foi Puxa tropa, Jelica Já estão preparados, foi só pra sentir o gosto Então vamos lá Dupla número 1 Preparado Solta o som DJ Puxa tropa, Jelica 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 Só botar pra fora que só que a gente gosta É só catucadão Roda com ladrão, é só catucadão Nossa transa com ladrão, é só catucadão Um, dois, três, vai Vou botar, vou botar Vou botar pra machucar No helicóptero, corte, 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 corte Alô, DJLK Pode botar pra machucar Puxa tropa, DJLK Não para não, prepara, prepara pro freestyle O freestyle começa, solta o som DJ, dupla número um, vai lá Um de cada vez Cinco, seis, sete, oi 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 Cinco, seis, sete, uns quatro Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, parou, parou Valeu, 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 valeu Por essa ninguém esperava E agora chegou o resultado Chegou a hora de saber a dupla que foi mais hype hoje no Fit Dance Arena Na batalha de tiktokers Meu Deus E agora? E agora, hein? E agora? Vamos lá, prepare aí, lá do fundo do pulmão Bate o pé, bate palma, grita Quem acha que foi a dupla número um a mais hype? Vamos lá Quem acha Vamos lá Quem acha que foi a dupla número dois a mais hype? Vamos lá Vamos lá E a dupla vencedora foi Kelvin Vivertoni Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Chega aqui junto Chega aqui junto Queria aqui dizer que todas as duplas estão de parabéns Obrigado vocês todos Obrigado a plateia, palmas pra vocês Obrigado, Gigi Bevick Muito foda Esse é o primeiro de muitos eventos Fit Dance Arena Então fiquem ligados e não percam o próximo Valeu, galera Valeu 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 Tchau 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 Tchau